O nosso jogo é desproporcional. Eu já usei até uma linguagem bíblica, de uma passagem bíblica que todos conhecem, da luta de Davi contra Golias. Eu não quero ser Davi no sentido bíblico da palavra, no sentido literal, porque seria demais me considerar Davi. Mas a nossa luta, o nosso desafio é do tamanho de Davi, porque nós enfrentamos dois adversários, dois grandes Golias, o do PSP e o do PT. Eles têm poder e poder demais, eles têm governo por trás e governo demais, eles têm dinheiro e dinheiro demais. Do nosso lado, Davi, eu que me visto de Davi nesse instante apenas para simbolizar o tamanho da nossa luta, nós temos Deus lá em cima. E aqui na terra, nós temos a força mais poderosa do mundo, que é a força do povo. E quando o povo quer, não há dinheiro, não há poder que passe por cima do povo. E graças a Deus e graças ao povo, o povo do Recife está ao nosso lado e nós vamos vencer com o povo do Recife. Obrigado.